Como é que é possível conseguir esse hype da inovação com a necessidade do negócio fazer dinheiro, ainda mais nos tempos de hoje no Brasil? Como é que o CIO, como é que a área de TI trabalha com essa pressão? É extremamente difícil, não é simples não. Quando você fala em inovação, necessariamente você liga a tecnologia. Inclusive, eu já participei de mesas de diretor quando o próprio CEO fala precisamos inovar para resolver um problema de negócio. E todo mundo vira para mim e fala, e aí Fábio? Na verdade, todo mundo atrela uma coisa ou outra. Mas de fato, a inovação não está 100% em tecnologia. De fato, o primeiro pensamento é, como eu resolvo, independente da tecnologia, aquele problema de negócio? No nosso caso, o shopping center, você precisa maximizar o uso de espaço com maior rentabilidade e conviver com todo esse cenário atual econômico, de e-commerce, do digital, do consumidor empoderado, do lojista pressionado por resultado. Então, como é que você consegue ligar uma coisa com a outra? Então, o primeiro desafio é, cara, esquece a tecnologia. Como você faz o lojista vender mais? Como você ocupa o espaço de um shopping center? De forma onde você integre a comunidade, os consumidores com o lojista e vice-versa. Então, o primeiro desafio foi, cara, esqueça a tecnologia. Quando o pessoal começou a esquecer tecnologia, eles começaram a pensar, caramba, como é que eu ocupo, então, esse espaço fazendo isso? E aí, consequentemente, veio tecnologia. Porque o cara começou a dizer, caramba, como eu vou botar, por exemplo, um click and collect no shopping center? Sem eu ligar o sistema do lojista de e-commerce com o sistema do shopping para entrega física, por exemplo. Então, aí sim a tecnologia veio a reboque. Mas, de fato, a gente de TI acaba sendo o catalisador disso. Porque quando o cara fala em inovação, olha para TI e TI, opa, então a gente tem que acabar sendo articuladores das ideias de negócios sem tecnologia para resolver um problema e a tecnologia entra como quase que um arcabouço para viabilizar aquilo. Mas, de fato, a gente acaba sendo líder porque pensa em inovação, pensa em tecnologia. Então, a gente tem realmente, o nosso papel é bem diferente hoje em dia. Você me contou aqui de como você montou o seu time de inovação. Como é montar um time de inovação na área de TI? Não é simples. Por quê? Porque o modelo mental é um pouco diferente. Hoje em dia, as áreas de TI já estão bem pulverizadas de pessoas que vieram do negócio ou pessoas de TI com uma nova formação, com um novo modelo mental. Obviamente que a TI vai continuar tendo aquele cenário de infraestrutura, aquele cenário do ongoing, de fazer a coisa acontecer, do atendimento. Essa é uma TI que vai sempre existir e até hoje está tendo muito modelo de serviço com relação a isso. Mas a gente tem que realmente combinar. Hoje em dia, eu tenho no meu time lá pessoas que não são TI de formação. São pessoas que vieram de áreas de negócio ou vieram até mesmo da área de processos, vieram da área de marketing e a gente combina. E muitas das vezes é um modelo multidisciplinar. Hoje em dia, o comitê de inovação é formado por marketing, por operações, TI e área de vendas. Então, assim, é a galera pensando em todo o processo do negócio, mas não necessariamente em TI. Então, é um modelo multidisciplinar mesmo de gente. Obrigado. Obrigado.